Perdão. Em um trecho que chama bastante a atenção, Daniela diz ter perdoado os seus assassinos e destaca a possível existência de uma terceira pessoa no local do crime. Estou escrevendo para dizer que eu já perdoei aquelas pessoas e o que fizeram comigo e também dizer que tinha uma senhora negra lá também. Mas estão perdoados. No parágrafo final, a filha de Glória Pérez avisa que, em breve, irá reencarnar. Precisei passar por isso para evoluir. Você pode estar achando estranho, mas estou muito bem. Reencarne em breve no mundo astral e terreno. Mãe, se cuida. Te amo. Daniela Pérez. Finalizou. Tchau. Tchau.